Douglas Magalhães, nós estivemos então em uma residência hoje de manhã, na Grande Aragajo. Veja a matéria. Olha, nós estamos chegando aqui na casa do Arthur, aquele garotinho. Nós visitamos dia desses, né? E ele agora vai receber a visita de Gilmar Carvalho. Arthur, tudo bem? Bem, bem. Arthur está ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, né? E aí, Arthur? O que foi que fizeram com você, Arthur? Eu acordei, estava dormindo. Agora, acende esse riso bonito que eu quero... Me diga, como é que ele está? Arthur está bem, graças a Deus. Graças a Deus está aí, né, Arthur? Esperando uma resposta. Né, Arthur? Não é cirurgia? Não. É tratamento? Tratamento, né? É. Não é cirurgia. Isso. E está aguardando uma resposta? Ah, sim. A gente está fazendo campanha. Já organizamos um bingo para 7 de abril. Certo, certo. Para conseguir um algo a mais. E também, assim, as pessoas também, né, ajudar. Porque muitas pessoas já prometeram, mas ainda não chegou junto. Mas qual é o tratamento que ele precisa? Pede a suíte e ter a suíte. E esse tratamento é feito onde? Em Aracaju mesmo. Aí tem aqui 8.500 reais. É, cada módulo, que é 3 meses. São 3 meses? Não, são 2 anos. São 2 anos. É por tempo indeterminado. Cada módulo, a cada 3 meses? É, 8.500 reais. Cada módulo, 8.500 reais? É, que tem que ser em 3 meses, para renovar. Por isso que você está enfrentando a dificuldade, né? Muito. É porque é um dinheiro que a gente não tem, Dilma. Porque a gente recebe o benefício, mas não dá para fazer isso. Para começar é difícil. Com certeza. Até para ter o primeiro módulo é difícil. É verdade, porque 8.500 não é fácil, né, da gente conseguir. Eu sei disso, eu sei disso. Não é muito. Mas olha, Verônica, minha secretária vai ligar para você, viu? Vamos dizer o que é que Deus aponta para a gente. É. São quantos meses, quantos anos? Dois anos. Dois anos. Aí são quantos módulos? No caso dá 8, né, porque em 3 meses é, um ano tem 12, né? É verdade, é verdade. Ele já nasceu assim? Já. Qual é a idade dele? Tem 3. Tem 3 anos? É. Não é melhor. Tem microcefalia e paralisia cerebral. Microcefalia e paralisia cerebral, né? Mas Deus não coloca ninguém na nossa vida à tua, não, viu? É, Deus tem propósito. As órfes dele estão ficando pequenas, vencidas, né? Exatamente. E precisa colocar, porque o que está machucando ele? Tinha as botas vencidas, desde quando, hein? Hum? Desde o ano passado, já tem um ano, essa botinha. E tem que mudar, porque o pé já está pequeno aqui, né? Às vezes ele chora, aí eu tiro para descansar, porque machuca, né? Tá bom. Quando o Verônica ligar para você, você vai falar tudo isso aqui, tá? Vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre os módulos, vai falar sobre as botinhas. Eu não estou lhe garantindo nada. Mas apenas que... Mas Deus vai apontar caminho. Ai, Deus tem... Ó, vai, Marinho. Deus tem propósito para tudo. Essa gente crê e esperar, porque o milagre de Deus... Não tem a dúvida. É perfeito. Beleza? Agora o Douglas gosta muito do Arthur, viu? Ah, é. O Douglas ficou apaixonado, mas eu não dou não, viu, Arthur? Arthur foi um presente, né, Arthur? O que é que achou hoje a tua conversa com o Gilmar? Então, esperança, né? Deus, assim, eu... Assim, ontem eu pensei, eu digo, Senhor, será que o Gilmar não vem aqui? Hoje de manhã, logo cedo, tá? Até tirando o cochilo a mais, né? Porque é cansativo cuidar de uma criança especial. E ele que dorme tarde, dorme em uma da manhã. Aí eu acordar com uma notícia dessa, muito gratificante. Deus é de... Olha, é... Ah, Marinho, não sei nem o que falar. Deus é muito... Ele nos surpreende a cada dia. É verdade. Para quem tem fé. É verdade. Também, né? A fé contribui bastante. Então, pode aguardar uma ligação dela, ainda hoje. Tá certo. Aí, portanto, a visita do Gilmar, o Arthur. Oi, Arthur! Tudo bom, Arthur? Ele é assim o tempo todo. Essa simpatia o tempo todo. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães com o Gilmar Carvalho, aqui na casa do Arthur, para o Cidade Alerta Sergipe. Nós já fizemos alguns encaminhamentos, mas é impressionante quando a gente chega à esperança, a esperança representada na nossa presença, que é a presença da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Aguante. Aguante. Tchau!